Melhor fazer... Pessoal, eu tô aqui literalmente pra pedir o seu voto. Esse ano eu tô concorrendo ao Guidão de Ouro da revista Bike Action, tá? Tem mais, acho que 10 atletas concorrendo comigo, atletas de peso, meninas que conquistaram medalha de ouro em Campeonato Nacional, mas eu também não fico por baixo não, eu tenho os meus médicos. Eu conquistei uma medalha no Campeonato Brasileiro de Pista, conquistei uma medalha no Campeonato Brasileiro de Estrada, fui pra Copa do Mundo de Paraciclismo junto com a Marcinha e juntas conquistamos uma medalha de bronze lá no Contrarrelógio e na Estrada. Nos Jogos Parapano Americano, também trouxemos três medalhas pro Brasil, fora vitória de Bike Series, vitória de Ubatuba, eu fiquei no top 10 do ranking nacional, correndo acho que duas ou três provas apenas, que varia pelo ranking brasileiro. Então assim, vota lá, vocês vão ter uma série de coisas pra votar, bicicleta, eventos e tal, na hora que chegar a melhor atleta do ciclismo de estrada e pista do Brasil, vai tá meu nominho lá, e se você considerar que eu fui a melhor, coloca lá o seu voto pra mim, no final é só enviar e compartilho com vocês. A votação vai até o dia 3, não, dia 7 de março, vocês podem votar quantas vezes vocês quiserem. Brigadão, caso você vote em mim, e caso não vote em mim, não tem problema, o importante é vocês participarem dessa pesquisa do ciclismo nacional, tá bom? Tchau, tchau!